Foi uma reunião muito produtiva, os prefeitos se posicionaram em cima das suas necessidades, o Estado mostrou as suas dificuldades e como vai tentar ajudar as prefeituras e nós vamos sair com algumas propostas, saímos com algumas propostas. A primeira é um posicionamento do grupo de prefeitos, Secretaria de Estado e Governo, reivindicando do Ministério da Saúde que pague o que deve. Junto com isso, que o Ministério credencie todos os serviços e leitos que não estão credenciados. Compromisso da Secretaria de, no prazo de uma semana, oferecer um cronograma de pagamento, dentro das possibilidades do orçamento do Estado, de adiantar e já posicionar o que é devido às prefeituras.